Olha, o novo decreto continua valendo por 14 dias e vai até o dia 25 de maio. E é só pra gente frisar também, Fernanda e PH, porque isso só foi possível, toda essa flexibilização, devido aos números da pandemia aqui em Goiás. A Prefeitura, segundo os registros, atingiu aí a margem, né, bem menos dos 70% dos leitos de UTI e enfermaria que estão ocupados neste momento. Hoje, por exemplo, a informação que eu tive é que esses leitos estão aí na casa de 62 e, em média, está girando na média ali de 65%. Então, todos esses dados, com esses dados em mãos, na verdade, foi possível fazer essa flexibilização que ajudou ainda mais os comerciantes, principalmente os não essenciais.